Esse ano, papai noel não esqueceu de mim Trouxe deca, trembolona, três caixas de hemogenim Até veio GH em uma caixa do SEDEC Pra turbinar a veia, pedi um de latex Pro Natal fica melhor, ele trouxe boldenona Eu vou ficar gigante, maior do que Léo Estonda Faz a conta, nada consta, é tudo patrocinado Leucina, isoleucina, barina, aminoácido Um bujão de enantato, um pote de creatina E na coquiteleira, amatura, proteína Insulina, efedrina, uma sacola de seringa Um corpo escultural pro consumo das meninas Panturrilha, coxa grossa, abdômen definido Já tá tudo preparado pra fazer meu novo ciclo Vitamina, clome e feno faz parte do TPC Proteína isolada me ajudando a crescer Sua coma é se escorrer o pescoço fica durmente A aplicação localizada no trapézio descendente Meu presente de Natal foi um pouco diferente Ficou bastante pesado pro Noel e seus doentes Papai Noel, veio me visitar Trouxe Deca, Trembolona, Anabol e Anabá Com bofinho, bom garoto, também trouxe GH De gombel, de gombel, é hora de ciclar Papai Noel, veio me visitar Trouxe Deca, Trembolona, Anabol e Anabá Com bofinho, bom garoto, também trouxe GH De gombel, de gombel, é hora de ciclar Noel, trouxe potenar e provir onde é que 3D Comprimido, Didi, Anabol, faz desenvolver Costa, ombro, peito, perna, braço, tudo fica grande E aquele cara magro, fica de pé O colar discipionado também faz parte da lista Estilo exterminador, aê, a sala vista A Diana me excita com seu charme natural Anabá, prima, bolã, também são via oral Quero passar o Natal com um shape muito louco Pesando 90kg, tipo todo musculoso Com BF lá embaixo, quase zero de gordura Na ceia de Natal, é Deca, GH e dura Ele trouxe mais agulha, um pote de whey protein Dextrose, albumina, hipercalórico também Caseína, cafeína, uma barra de supina O Noel que patrocinou teu ciclo natalismo Papai Noel, veio me visitar Trouxe Deca, Trembolona, Anabol e Anabá Com bofinho, bom garoto, também trouxe GH De gombel, de gombel, é hora de ciclar Papai Noel, veio me visitar Trouxe Deca, Trembolona, Anabol e Anabá Com bofinho, bom garoto, também trouxe GH De gombel, de gombel, é hora de ciclar Esse ano, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe Deca, Trembolona, três caixas de hemogenia Até veio GH em uma caixa por Sedex Pra turbinar a veia, eu pedi um de latex Encomendei os veneno, novo ciclo natalino Quero GH e Trembol porque fui um bom menino Bate o sino pequenino e o sino de Belém Depois desse veneninho, vou ficar igual He-Man Nessa ceia de natal, ninguém vai me segurar O que tiver na minha frente, pode crer, vou devorar Panetone pra calhar, o Chester só vai dar pra minha sobremesa No final, é Deca e Hemogenia Dingombel, Dingombel, o natal está chegando O presente do Noel, vai dobrar o meu tamanho Esse ano, eu pedi o dobro do ano passado Dessa vez, eu fico monstro com 51 de braço Esse ano, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe Deca, Trembolona, três caixas de Hemogenia Até veio GH em uma caixa por Sedex Pra turbinar a veia, eu pedi um de latex Esse ano, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe Deca, Trembolona, três caixas de Hemogenia Dessa vez, eu vou ficar igual dinossauro rex Pro tudo que faltar, o Papai Noel fornece O Papai Noel não esqueceu do meu presente esse ano Em uma caixa por Sedex, me enviou os estano As agulhas e seringa que vou precisar possível Já faz anos que eu não sei o que é ser um cara rapide A magia natalina fez o meu corpo crescer Leucine, creatina, Noel não pode esquecer E pra minha alegria, ele trouxe a Nava Duraox, Sondrolona, Quinzu e de GH O monstro está a caminho, não precisa mais chamar Léo Stronda vai ficar pequeno depois que eu chegar Antes do ano virar, quero ganhar mais dez filhos Tudei de pra Papai Noel, outro ciclo natalino Esse ano, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe Deca, Trembolona, três caixas de Hemogenia Pra turbinar a veia, eu pedi um de latex Esse ano, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe Deca, Trembolona, três caixas de Hemogenia Dessa vez eu vou ficar igual o Tinosauro Rex Sem produto que faltar O Papai Noel conhece Dia 24, não trouxe meus venenos Dia 25, eu já estava brincando 30x7, 2ml de trembo Cipionato combinado com o Stano Dia 24, Noel trouxe meus venenos Dia 25, eu já estava brincando 30x7, 2ml de trembo Cipionato combinado com o Stano Esse ano, Noel trouxe meu presente adiantado Veio Deca e Diana, dois bujões de Enantato Os produtos importados, veio lá do Polo Norte Aí pode ter certeza, dessa vez eu fico forte Esse ano eu tô com sorte, teve até presente extra Tô ganhando até fama, mas não sobe pra cabeça Eu não vivo do esporte, mas a rotina é de atleta Treinar, comer e dormir, ficar gigante é a meta Que se for da bicicleta, definir é um caralho Quero passar dos centilos, ter 52 de braço Minha meta aqui é outra, é crescer, ficar monstrão Sem esse papo de frango que só treina no verão Meu projeto é mutante, Big Monster tá ligado Morrer grande como o rei, deixar o caixão pesado Quero ver os resultados desse ciclo natalino Na ceia de Natal, só vai ter produto fino Dia 24, Noel trouxe meus venenos Dia 25, eu já estava brigando 30x7, 2ml de trembo Cipionato combinado com o estano Dia 24, Noel trouxe meus venenos Dia 25, eu já estava brigando 30x7, 2ml de trembo Cipionato combinado com o estano Esse ano, Papai Noel não esqueceu de mim O trenó veio lotado com os presentes que pedi Trouxe até os protetores pro meu ciclo TPC Tudo aquilo que preciso pro corpo desenvolver Nessa ceia de Natal vou comer igual leão Carboproteína toma creatina de montão Viva a musculação ao ciclo natalino 8 repetições com 100kg no supino Bate o sino pequenino que o Natal só começou Depois do ciclo natalino o peso vira isopor A injeção é diária, o veneno eficaz Já me acostumei, a dor não me incomoda mais O que eu peço, Noel traz, todo ano é assim Duraíde, Anabal, Deca e Hemogenin Grande igual Caio Green, é assim que eu vou ficar E só pra me ver feliz, Noel trouxe GH Dia 24, Noel trouxe meus venenos Dia 25, eu já estava brigando 30x7, 2ml de trembo Cipionato combinado com o estano JT Maramba Ciclo Natalino Parte 3 Tamo junto, Feliz Natal Até você Até você Está gostando Já sinto a magia do Natal em mim Dega, Trembolona e Durabolim As veias saltando, querem explodir Noel esse ano, traz elogio em mim Ciclo natalino, 1, 2, 3, 4 Mais shakesquake, no T-Walk War Fui um bom menino e me tornei pior O espelho não mente, eu sou o melhor Chefe estilo Thor, me chamam de Hulk 120 quilos, quando estou em PUC Tem que não se assuste, olha meu tamanho 110%, focado nos ganhos Uns acham estranho, outros admira Pra ter meu autógrafo, todos fazem fila Vou subir por cima, no topo do topo Frango me critica, inveja meu corpo Valeu o esforço, todos esses anos Vou ter ficar louco, pra destruir meus planos Estrela que brilha, ofusca e invejoso Por isso que os atos estão sempre no esgoto A magia natalina, estaria em todo lugar O Natal recomeçou e já quero festejar Na segunda insulina, 15, 20, GH Timbombel, Timbombel, a hora eu deixo aplicar É quase ano novo, vamos comemorar A nossa evolução, viva o GH Que o frango tem o pena, só sabem criticar Coitados até tentam, nunca vão me alcançar Um brinde pros guerreiros, e as damas de aço Que se manteve firme, sem desviar o passo Noel sabe o que eu quero, acerta essa é fácil Qual é a nova meta, 50 de antebraço Estou seguindo o plano, está tudo no esquema Sempre faço check up, pra evitar problemas Avisa aí pros mano, tô de volta na cena Com um dobro do tamanho e uma nova morena Sou veterano é claro, sou profissional nisso Esse já é o quarto, sigo o Natalino Pior que eu gosto disso, crescer pra mim é arte Noel manda os veneno, pra turbinar a nave Estilo Rote, vai e negue, lança outra raça Quer tomar bomba, pra aumentar a massa Liga pro Noel ou manda uma carta Aguarda os presentes chegarem sua casa A magia natalina, estaria em todo lugar O Natal nem começou, e já quero festejar A magia natalina, estaria em todo lugar A magia natalina, estaria em todo lugar O Natal nem começou, e já quero festejar A magia natalina, estaria em todo lugar A magia natalina, estaria em todo lugar A magia natalina, estaria em todo lugar Deixa eu aplicar, deixa eu aplicar Papai Noel, eu fui um bom menino esse ano Prepara meu presente, vou ficar aguardando Manda pro CEDEX, pega o particular Envia as paradinhas que tô louco pra ciclar Vou querer GH, trembolona, duristano O ciclo natalino vai ser foda esse ano Os manos já perguntam cara o que cê tá tomando Do nada apareceu com o dobro do tamanho É a magia natalina no meu DNA Pergunta pro Noel que ele vai te explicar Whey, creatina, PEC, BCAA Vaso dilatador e muito anavar Na ceia de natal, o que tiver nós come Tender, bacalhau, chester, panetone Maionese, salpicão, frutas e danone Banana com aveia e anabolizante Dingombel, dingombel, bate o sino pequenino Noel traz meus presente porque fui um bom menino Dingombel, dingombel, bate o sino de Belém Dessa vez eu vou ficar bem maior que o He-Man Comendo igual o leão, treinando todo dia Do trabalho pra casa e de casa pra academia Não saí da rotina, me mantive focado Depois de alguns meses, olha só o resultado 43 de braço, ombro e doce ao giga 85 quilos de massa, dobrei a fita A pele esticou tanto que apareceu estria A parada é tão boa que vicia Mandei meu protocolo, treino e dieta Eu tô levando a vida como se fosse um atleta A mente tá no foco, um monstro vou criar Tá sentindo a magia natalina, tá no ar Chegou o encomenda, veio do Polo Norte Aqueles veneninhos que vão me deixar mais forte Obrigado Noel, estou muito feliz GH e insulina, era tudo que eu sempre quis Dingombel, dingombel, bate o sino pequenino Noel traz meus presente porque fui um bom menino Dingombel, dingombel, bate o sino de Belém Quero teca, trembolona, duridiana também Dingombel, dingombel, bate o sino pequenino Noel traz meus presente porque fui um bom menino Dingombel, dingombel, bate o sino de Belém Dessa vez eu vou ficar bem maior que o He-Man Dingombel, bcak o sino de Belém Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não esquece de trazer insulina e GH. Também quero provirom, deca, estanozolol. Anava, deposteron, clomifena, nastrozol. Trembolona, acetato, masteron, HCG. Boldenona, enantato, cutstake, TPC. De anabol injetável, ciclo 6, durabolim. Oxandrolona dura e hemogenim. Proteína hidrolisada pode ser sabor baunilha. Vou querer aminoácido, separa a glutamina. Albumina, creatina, um petreio importado. Daqueles que a gente toma e passa a noite acordado. A Anvisa não aprova, mas eu uso em dose alta. Estou cansado de ouvir que anabolizante mata. Isso é papo de frango que tem medo de agulha. Não manda uma caixa e nem precisa trazer bula. Neste Natal, Papai Noel não esqueceu de mim. Trouxe texto, Boldenona, deca, durabolim. Com esse ciclo natalino, eu sei que vou ganhar. Neste Natal, Papai Noel não esqueceu de mim. Trouxe texto, Boldenona, deca, durabolim. Com esse ciclo natalino, eu sei que vou ganhar. Muita massa muscular. Na ceia de Natal, o banquete é proteína. Frango, clara de ovo, peixe, carne bovina. Não vou sair da dieta, banquilipa até na ceia. Três scoop de whey com banana e aveia. 10% de BF, vou secar até as lágrimas. 46 de braço e veias dilatadas. Abdome definido, do jeito que elas gostam. Peitoral fibrado, panturrilho e coxa grossa. Invejoso me critica, fala que eu uso bomba. Mas na praia sem camisa, ele não fica, tem vergonha. Sua barriga de gestante é maior que a do Noel. Sedentário, preguiçoso, vai comer o seu pastel. Meu estilo de vida sempre foi no penoguém. Treinar, comer, crescer e ficar igual o He-Man. Não importa o que eu faça, sempre irão me criticar. Que se foda a porra toda, é Natal, vou celebrar. Este Natal, Papai Noel não esqueceu de mim. Trouxe texto, Boldenona, deca, durabolim. Com esse ciclo natalino, eu sei que vou ganhar. Muita massa muscular. Este Natal, Papai Noel não esqueceu de mim. Trouxe texto, Boldenona, deca, durabolim. Com esse ciclo natalino, eu sei que vou ganhar. Muita massa muscular.